E aí galera, estamos aqui novamente com novidades aqui no canal. Agora estamos com o Burn, Passion Punch. É uma bebida nova da Burn. E pelo que vocês não saibam, nem eu, antes de iniciar o canal, é que a bebida é uma bebida de sabor diferente, é novo, e também por ser uma bebida produzida pela própria Coca-Cola. Enfim, gente, antes de iniciar as nossas recomendações aqui, vou pedir para vocês que vocês deixem o like, cliquem no sininho, se inscrevam no canal, para que nosso canal continue mandando vídeos novos para vocês, tá bem? Enfim, a recomendação que eu faço aqui para vocês, e que antes de vocês buscarem somente o produto, é que vocês leiam a tabela nutricional do produto, tá? O que contém uma bebida energética? São vitaminas como B3, B5, B12, B6, né? Às vezes uma ou outra tem a vitamina B9, né? E também, niacina, taurina, helicarnitina, algumas, não são todas, essa aqui não tem helicarnitina, porém tem a niacina. E também tem outros ingredientes, que o principal aqui é a cafeína. E o teor da cafeína aqui gira em torno de 150, 160 miligramas, tá? Numa lata de 500 ml. Ok, aí vocês perguntam, mas pera lá, uma bebida da Coca-Cola ter tudo isso de cafeína? Sim, porque a lata é de 500 ml, não é de 250 que cai para 75, 80 miligramas, né? Porque é 0,03% a margem que eles têm para fazer uma bebida energética, ok? Enfim, vamos desvendar qual é o teor de cafeína aqui, né, no nosso paladar. Vamos desvendar a questão do gás, do açúcar, da coloração, do olfato, né, o cheiro que ela tem, né, para que nós possamos dar uma posição para vocês em questão do produto e dizer qual é a nota que nós vamos dar para burn, tá bem? Vamos lá? Então vamos lá. Atenção, atenção, galera, todo mundo prestando atenção. Um, dois, três e... Vamos ver, vamos ver. Opa! Olha, que bacana a proposta. É isso aí, fashion punch. É, olha, a proposta é legal, ó, a coloração está praticamente igual aqui, quase, né? Chegou ali, eles quiseram chegar, olha, é um rosa com roxo misturado aqui, bem bacana. E pelo que eu estou vendo, não tem quase nada de gás aqui, porque não fez tanta espuma como a maioria faz. Então vamos lá, vamos ver aqui. O cheiro é agradável, mas chega bem na boca do copo, porque tem um odor um pouquinho mais, mais elevado, né, do que a maioria. Tem alguns que já chegam à distância, mas esse aqui, eu tenho que chegar aqui na boca do copo para sentir. E é agradável, é um cheiro que lembra o cheiro de maracujá. Hum, cheiro de... É, para mim é cheiro de maracujá, não sei se é outra coisa, não. Aqui não diz qual que é o sabor exatamente, né? Se tivesse colocado aqui, eu ainda nem entendi. Mas tudo bem, vamos ver a questão do gás, do açúcar, vamos lá, vamos experimentar. Olha, ela tem um gás mediano, gente, tem menos gás mesmo, tem mais sabor de um sumo de fruta, mas não é, é um aroma mesmo que eles colocam, além do corante, né, claro. Ah, o que mais? O açúcar praticamente não tem, né, bem menos o teor de açúcar, bem menor. O sabor é agradável, sim, geladinha, bebida, fica muito gostoso. Para tomar no verão, gente, gostei da proposta, cara. Realmente ela chama atenção, ó, a lata é bem bacana, gente. Olha só, o que vocês acham, né? Tem uma chama aqui de fogo, para realmente acender aquela vontade de você ficar disposto, disponível, né, para fazer as coisas e tal, é muito bacana. E Passion Punch deve ser frutas tropicais, né, coisas do gênero. Deve ser isso a proposta que eles estão querendo deixar aqui, né, pelo que eu estou percebendo. Enfim, galera, gostei muito. Olha, deixa eu experimentar mais um pouquinho, peraí, para ter certeza do que eu estou falando. Nossa, é muito boa. É melhor do que a própria original da banca, eu já falei com vocês aí no canal, já apresentei ela para vocês. Essa aqui é nova. Gente, estou impressionado, muito boa, muito boa. Realmente é saborosíssima. O teor de açúcar não é tão alto, o gás é bem baixo, então você fica mais à vontade, né. O que mais? A coloração é bacana, é condizente, o cheiro é agradável, fica até no copo, então não vai incomodar ninguém, né. São 500 ml, mas eu já recomendo vocês. Comprem, procurem saber, tá, porque eu não esperava que a banca fizesse uma bebida tão saborosa. A original não é ruim, é boa, só que não é aquela nossa, né, mas essa já me deixou realmente impressionado, porque realmente é muito boa, né. Vale a pena você experimentar, não é zero açúcar, mas o teor de açúcar é bem mais abaixo do que o padrão. Gostei mesmo, jóia mesmo, bacana. Comentem aí, se vocês já tomaram, se vocês acharam exatamente o que eu achei, se não acharam. Quem não tomou, procura tomar para saber, mas o que eu recomendo é que vocês, quando forem tomar, não tomem sozinho. Tomem com um companheiro, com a companheira, para fazer um treino, ou se vocês acabaram de chegar de um treino, vai num ponto aí que tenha as bebidas e tal, vocês tomam para repor as energias, para vocês ficarem mais ali dispostos e tal. É bem bacana, é bem para quem faz atividade física. Gostei da proposta, muito boa. A ban, né, da Coca-Cola, realmente chegou onde eu queria. Muito boa, muito boa. Melhor que a original. Enfim, gente, galera, olha, gostei de ter trazido essas informações aqui para vocês. Mas vale ressaltar, usem com moderação, dividam a bebida com parceria e parcimônia sempre, para que vocês não tenham problema com a cafeína e também não tenham nenhum problema, né, de vocês engordarem. Porque a bebida, apesar de tudo, tem seus carboidratos, né. Tem bebida que é zero açúcar, zero caloria e tal, mas tem sempre um fundinho ali que vai acabar mexendo com o teu metabolismo se você não fizer atividade física e só fizer uma caminhada simples e tal. Mas é sempre recomendável. Faça atividade física e não tome tudo. Porque, só que não é para tomar uma pessoa só, né, tem gente que toma. Eu já tomo, né, mas estou acostumado e tal. Mas eu caminho todos os dias, né. Eu subo escadas, gente, são mais de 60 degraus todos os dias. E isso só subir, porque subir e descer, normalmente, subir e descer que eu faço, cinco vezes no dia. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E são cinco vezes. Gente, é bastante coisa. Olha a minha caminhada que eu dou. E se eu for correr mesmo, gente, melhor ainda. Só que tem que ter, né, parcimônia. Não tomar tudo, porque a cafeína é elevada. Tem que tomar muito cuidado, tá? Não oferecer para crianças, porque com crianças não se toma esse tipo de coisa. A não ser que você dê assim, ó, uma quantidade pequenininha, assim, não vai fazer mal. Agora, se você pegar, dá uma lata, desce, Deus me livre, não façam isso. Não façam. Mas, gente, é assim. Tomar, pode tomar. E essa aqui eu recomendo para vocês. Burn Energy Drink. Passion Punch. Tá bem? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe vocês. Que vocês consigam sempre prosperar e alcançar os objetivos de vocês. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, hein, gente. E dá o like aí para fortalecer, tá bem? Até o próximo vídeo, pessoal. Tantantã.